O Rio Grande do Sul tem aproximadamente 35 mil pessoas que se declararam indígenas das etnias caigangue, guarani e charrua. E cerca de 22 mil vivem em aldeias. Nestas aldeias, a EMATER e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural chegam para apestar assistência técnica e social aos indígenas. Para garantir a saúde das crianças e de toda a comunidade, os extensionistas dão prioridade à produção de alimentos. Com recursos do governo estadual e federal, as famílias são orientadas a produzir hortaliças, frutas e pequenos animais. Galinhas, suínos, peixes e abelhas em ferrão são os projetos produtivos mais solicitados pelos indígenas. Aqui na terra indígena guarita, a maior terra indígena em contingente populacional do estado, com cerca de 6 mil indígenas e 1.950 famílias indígenas, a EMATER-ASCAR presta assistência técnica e extensão rural e social para aproximadamente 500 famílias. Sendo que as principais atividades desenvolvidas se dão nos eixos econômico, social e ambiental e ambiental, que se traduzem em ações concretas, como incentivo à produção de alimentos, ações de preservação ambiental e também ações para o acesso às políticas públicas. Temos uma relação ótima com a unidade indígena da EMATER aqui dentro de Portela e viemos fazendo um bom trabalho. Trabalho este que resultou num projeto das abelhas sem ferrão. Faz parte do nosso trabalho atividades nas duas áreas indígenas, sendo uma detenia caingangue e outra guaraní. Na hortaliça também fizemos curso de informática. A EMATER ajudou bastante e aprendemos muitas coisas que a gente nunca tinha aprendido. As famílias conseguiram também se atualizar sobre plantação de hortaliças, plantação de árvores frutíferas também.